Que cristianismo, anota esse código, não é religião, é lifestyle ou estilo de vida Eu entendi, eu posso te explicar em uma frase Religião precisa de templo, no cristianismo precisa No cristianismo, o seu corpo é o templo É por isso que tem tanto desigrejado por aí Fica comigo, ser justo é um estilo de vida? Não, porque ser justo é o correto, independente da pessoa Ser cristão é do meu direito Se religião não fosse uma virtude universal, ser ateu não ia ser pecado Paulo não tinha motivo pra ser julgado E os primeiros cristãos não falaram tanto dela E esses cristãos nunca aboliram os templos A Bíblia deixa clara a ordem de não abandonar a Assembleia Pesquisa Igreja de Dura Europa pra ver mais sobre tempos na Igreja Primitiva Jesus diz que os cristãos não adorarão mais no tempo Se referindo ao tempo de Jerusalém A parte mais interessante que você tem que saber é Jesus sendo judeu não mandou você ser judeu Isso é chocante Ele te fez livre e falou Faz o que você quiser Mas anda comigo Aí você é cristão Na verdade, Jesus falou foi o oposto disso Nesse vídeo, uma continuação Volta na página pra assistir o anterior, ok? Além de fundar uma religião, Jesus escolhe os apóstolos pra liderar ela Também mandou que eles fizessem outros discípulos E ensinassem a observar o que ele prescreveu Que é uma série de atos morais litúrgicos que estão na escritura e a gente chama de religião Não tem essa de faz o que fizer desde que ande comigo Inclusive, onde é que tá isso na Bíblia? Andar com Jesus é estar na religião que emana dele Lembra do vídeo passado? E a religião liderada pelos apóstolos era tão importante Que a Bíblia diz que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina deles Reparou que não tá escrito doutrina de Jesus? Só com cada quesa gente pode pegar essa visão A Bíblia diz que Jesus escolheu